Comigo em Brasil é o soberano O reciclista me joga para ser o chão Goiás Que eu não sei o que eu vou fazer de nada Adeus que eu já vou embora, que Goiás tá me chamando Adeus que eu já vou embora, que Goiás tá me chamando Adeus que eu já vou embora, que Goiás tá me chamando Adeus que eu já vou embora, que Goiás tá me chamando Adeus que eu já vou embora, que Goiás tá me chamando Adeus que eu já vou embora, que Goiás tá me chamando Adeus que eu já vou embora, que Goiás tá me chamando Adeus que eu já vou embora, que Goiás tá me chamando Adeus que eu já vou embora, que Goiás tá me chamando Adeus que eu já vou embora, que Goiás tá me chamando Esse corpo bronzeado me dá seu amor Só eu que tenho o direito de apreciar Vira e você, você bota essa mini saia E sai pelas ruas a desfilar Tem gente mal encarada de olho gordo Parado nas redondezas só pra te ver Até o vizinho da frente comprou o binóculo A caramba é gastar, a malucação está no chão Não pode ser que eu fale, não precisa ir ao vazio Calo grande vem fora, maluca com o cavaleiro Dá-me a cantar no livro, mas não põe Tem gente mal encarada de olho, mas tem gente mal Sempre solteiro Não pode ser que eu fale, mas não põe Tem gente mal encarada de olho, mas tem gente mal encarada de olho Vai lá pra banda É muito bom Ah não, eu tô jogando aí, eu tô só puxando Eu tenho gente mal grado nesse jeito, vai lá e faz Rodrigo, canta aquela lá É ótimo O som da viola bateu no meu peito doeu, meu irmão O som da viola bateu no meu peito doeu, meu irmão Assim eu me fiz cantador, sem nenhum professor aprendi a lição São coisas divinas do mundo, que vem no segundo a sorte mudar Trazendo pra dentro da gente, as coisas que a mente vai longe buscar Trazendo pra dentro da gente, as coisas que a mente vai longe buscar Trazendo pra dentro da gente, as coisas que a gente vai longe buscar Trazendo pra dentro da gente, as coisas que a gente vai longe buscar Trazendo pra dentro da gente, as coisas que a gente vai longe buscar Trazendo pra dentro da gente, as coisas que a gente vai longe buscar Trazendo pra dentro da gente, as coisas que a gente vai longe buscar Trazendo pra dentro da gente, as coisas que a gente vai longe buscar Trazendo pra dentro da gente, as coisas que a gente vai longe buscar Trazendo pra dentro da gente, as coisas que a gente vai longe buscar Trazendo pra dentro da gente, as coisas que a gente vai longe buscar Seja em alguém, sabe e eu nem sentia mais Ó Valdir, tu sou alguém, tô esperando pra vender Vender o que? Escolhemos E daí qualquer dinheiro compra o lote Pô eu vi uma fraca ao lote, vamos ir pra cima Vendendo o lote? Esse é da minha mãe. Minha mãe tem um que vai vender Melhor lote que você tem, que vai querer Quer vender um lote? Não, tu sou alguém, eu estivesse esperando pra vender um lote Né? Em sua mãe não tá vendendo o lote? Ela quer vender nada, o homem falou que queria comprar a dela, ela quer vender nada. Aonde quer vender a BR? Quatro mil? Pode. Não, quatro não, ela fica vendendo por si. Não, quatro mil, se for quatro mil, ela fica bem rapidão. Vai, pior que vai porque tem cadastro. Ela tem? Ela vai bem. Onde que é o lote dela?